Boa tarde Marlon, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Eu estou aqui no Patinhas do Marajó, onde está ocorrendo várias castrações e quem vai nos dar informações é a Ada Lima, que ela é coordenadora do Patinhas do Marajó e ela já está aqui ao meu lado. Boa tarde Ada, fala pra gente como é que está acontecendo esse processo de castração. Certo, boa tarde, mais uma vez obrigada pelo espaço cedido. Então, nós estamos aqui, mais uma ação do Patinhas do Marajó, castração de cães e gatos, machos e fêmeas, de pessoas de baixa renda, pessoas que têm condições de pagar a baixo custo. Uma ação que tira esses animais de rua, que vamos ter pra tentar diminuir a questão de animais, a grande população de animais que tem na cidade de Breves. Muito abandono, muito animais doentes. Então, a gente, Patinhas do Marajó, tem feito mais uma ação pra gente tentar controlar essa superpopulação. E, Ada, já houve um cadastramento prévio, né? 15 dias atrás, pra as pessoas que queriam trazer os seus animais pra esse processo de castração, né? Isso, é. O cadastro, geralmente, ele acontece 15 dias antes do mutirão, que é o tempo da gente verificar a situação do animal. Nós visitamos o pessoal de baixa renda, né? Nesse mutirão, nós tivemos 40 vagas pra baixa renda. Todas as pessoas foram visitadas, né? Pra gente verificar a situação da família, como é que ela cuida do seu animal, e a situação principal, que é do animal, né? Então, a gente precisa desse tempo pra essa organização. Além da compra de material, é o tempo também que o veterinário nosso não é daqui. Ele já se programa um bom tempo antes pra comprar passagem, pra vir pra cá, né? Porque ele vem de outro estado, né? E aí, então, a gente precisa fazer esse cadastro com antecedência. Então, sempre acontece dessa forma. 15 dias antes, a gente anuncia nas redes sociais, TV, rádio, né? Principalmente no nosso Instagram do Patinhas do Marajó, o cadastro. Quando a pessoa sai do cadastro, ela já sabe o dia e a hora da castração do animal no período do mutirão. Existe um valor que as pessoas devem pagar pra esse processo de castração? Sim, a gente tem aberto essa questão da tarifa social, não é? Que é pra pagamento do veterinário. Além de pagar o veterinário, você ajuda a pagar a castração de um animal de rua, né? Ou o animal de uma pessoa de baixa renda. Geralmente, pra esses animais de rua, nós temos uma outra categoria que nós criamos. Eles são apadrinhados. Então, a pessoa que tiver interesse nesse período, a gente divulga no Instagram, divulga nas redes sociais. O apadrinhamento. Aí a pessoa escolhe aquele animal de rua que vai ser apadrinhado e ela paga o valor dessa castração. O valor, ele é um valor mesmo de 150 reais que a gente tem cobrado pra fêmea e 100 reais pro macho. Nós não temos abrigo, nós não temos condições de ter um abrigo em breves, né? O Patinhas do Marajó, nós somos todos voluntários, temos nossas famílias, temos o nosso trabalho. Então, é muito difícil a gente ter um abrigo dentro de breves. Até porque teria que ter um veterinário que pudesse estar fazendo o atendimento, né? Em um local muito bem estruturado. Então, o Patinhas do Marajó, ele só organiza esse mutirão de castração. A gente não prega animais, mas todo dia a gente tem pessoas pedindo ajuda, é animal abandonado. Então, eu queria até pedir pra população, não faça isso, não jogue o seu problema pros outros. Ninguém tem essa obrigação. Porque você pode, ah, o animal nasceu, os filhotes nasceram. Então, tente doar, peça ajuda. A gente faz a divulgação, tanto a gente quanto o grupo do I Love Pet, que tem feito feirinhas de adoção na Praça do Operário. É muito melhor do que deixar uma caixa e os animais morrerem, né? Eu não sei se isso não dói no coração de uma pessoa que faz uma coisa dessa. Principalmente num período desse, chuvoso, né? Então, a gente ajuda na divulgação. A gente só não pega o animal, porque a gente não tem pra onde levar. E, Ada, pra gente finalizar, a gente percebe que aqui há vários voluntários, né? E vocês estão realizando um pedido de ajuda pra população, né? Isso. Nós, nosso grupo, ele é uma associação que vive de doações, né? A gente faz a questão, nós abrimos as vagas, as questões das castrações a preço de custo, mas ela custeia uma parte só do valor. O valor de uma castração dessa, hoje em dia, pra castrar 150 animais, tá saindo a 17 mil reais. Então, a gente tem feito ações voluntárias, né? Pra arrecadar dinheiro, pra material cirúrgico, pra medicações, anestésicos, né? E, principalmente, pagar o veterinário, que ele não vem de graça. É o trabalho dele, né? E a gente precisa pagá-lo. Outra situação que nós estamos numa campanha agora é a questão, realmente, da alimentação. Nós somos 14 voluntários que estão aqui trabalhando e ficam de manhã, chegamos sete e meia aqui e saímos seis horas da tarde. Então, a gente precisa de alimentação. Quem quiser doar, né? Pode vir aqui e deixar alguma doação de alimento ou pode fazer um PIX também pra gente, né? O PIX está disponível no Patinhas do Marajó. Ou pode entrar em contato também pelo telefone 98178-5857. Qualquer doação, ela é bem-vinda. Obrigada, Ada, pelos esclarecimentos. Então, pra você que está acompanhando o Balanço Geral e quer fazer parte dessa ação solidária, você pode entrar em contato com o número que está aparecendo no rodapé do seu televisor. Marlon, eu volto com você no Balanço Geral. Marlon, eu vou dar R$... Marlon. Marlon, eu vou dar para você no visitar aí, né? Marlon, eu vou dar para você o連is da sala que está aparecendo. Marlon, eu vou fazer parte dessa. Obrigado.